Música Bem-vindo ao canal do Josimar Game 7 Estamos prontos hoje para mais uma aventura Coceirinha, o intrépido guerreiro aqui de Dark Souls 3 Já vai se aprontando Hoje o nosso alvo é aquele gigantão ali na frente Vamos com toda a sapiência Mas primeiro vamos dar uma descansada, né? Porque estamos sem os frascos de No Kun Do último episódio Então vamos dar uma descansada Recuperar nossa beleza masculina Vamos seguir em frente com todo o amor no coração E vamos liquidá-lo, né? Usando nossas piromancias Nossas piromancias Com todo gosto de gás Lembrando que vamos ter cuidado Porque ele não é um inimigo tão fácil Por isso no início do jogo Se tiver alguma magia Se você vier de mago Se vier de pyromancer Que nem o coceirinha Use Porque o bicho é brabo Agora que nós fizemos as bases Com aquele gigantão Que tá lá naquela torre ali As frestas que ele lançar Não mais baixou com o coceirinha Por isso que é fundamental Fazer as bases com ele Nós conhecemos ele um pouco antes do Do início da quest do cabeça de cebola Quando conhecemos o cabeça de cebola no elevador Ele vem aqui do coceirinha Um pouco antes de começar a quest dele A gente faz as bases com o gigantão Agora é só colhendo, né? Porque o gigantão já passou o serial nos trabalhadores A gente vai acolhendo os itens aqui O que é o braseiro? Galo Galho jovem Galho branco jovem Dinheirinho Esse galho branco jovem aqui Ele faz a gente assumir uma aparência De algo do cenário Muito bom no No modo online Pra enganar os inimigos A gente assume a aparência de jarro Essas coisas Ali em cima tem o armadilha Que a gente vai pegar o item Ele cai em cima da gente Com um golpe de mergulho Então nunca pegue esse item ali Sempre mate o inimigo lá em cima primeiro Golpe de Kramer forte Com a nossa estamina Vamos de novo E pronto Temos um set aqui Da classe Que começa de crédito E aqui o item Mais do que importante No início aqui As cinzas Essas cinzas aqui Elas vão liberar Uma chave Pra gente É só entregar Aquela véia lá Do santuário Que ela Libera a chave Pra gente comprar E salvar Um outro NPC A Irina Vamos dar um pulo aqui Temos que pegar Aquele fragmento Ali de baixo Ele aumenta a força Do nosso refresco No cu Tanto de laranja Quanto de limão É fragmento De osso De gordo vivo Cada nome lindo Nesse filme Vem Vamos pra cá Vem Vamos voltar Porque pra frente Ali não tem nada Oceirinha ainda Não aprendeu a atravessar a parede Que nem a Kit Prime De X-Man Aqui nós temos Aqui nós temos Um inimigo Esse olho vermelho Dele Diz que ele Não é Como é que se fala Muito fácil Pra esse início De jogo Pra essa parte Vamos contar Ainda não tem nada Vamos subir a escada Sem esquecer Daquele item Aqui de trás Demos um pulo Vamos ver O que tem pra nós Aqui Uma foice Grande O que não falta Agora é Vamos seguir Em frente Olhando essa vista Meio macabra Vamos abrir Caminho Aqui Um corta caminho Maravilhoso Para o próximo Chefe Que é uma Árvore gigante Daqui Já dá até Pra avistá-la Olha lá Aqui se entrar Muito pra dentro Já ativa o chefe E o chefe É essa árvore Aqui Olha que coisinha Catita É Cheio de trabalhador Ali Esperando cair Alguma coisa Da árvore Ali Vamos abrir Essa porta É Agora já temos Um grande Corta caminho Aqui Já temos Várias opções Para chegar Até o chefe Vários caminhos Nos levam Até essa árvore Agora Mas vamos voltar Pelo caminho Que a gente veio Eu poderia usar Um osso Do regresso Mas eu sou Bem mão de vaca Preferi Curtindo esse Gravo Maravilhoso Então vamos Seguindo Aproveitando Esse tempo Para agradecer A todos Que estão Curtindo A saga Do Coceirinha Guia A todos Os inscritos Aqueles que estão Deixando aquele Comentário Bonito Os que estão Dando aquele Like Maravilhoso Todos os Amigos Que estão Compartilhando A gente Dá prêmio Aqui no canal Assim que possível Vamos ver O Juan Carlos Já ganhou Uma caixa De novo Foi o primeiro Felizado Aqui no canal Vamos descansar Na fogueirinha Mas temos Várias coisas Que fazer Agora No santuário Duelo Chegando Aqui no santuário Vamos entregar Primeiramente As cinzas Para a véia Vamos dar uma ida Lá Vamos ver Se está tudo Certinho Se está tudo Nos conformes É Não Ainda não Dá para upar Ainda não Vamos entregar As cinzas Aqui para a véia Temos a língua Pálida Vai Para fazer Uma outra Parada Aqui Aproveitando Que Já estamos Aqui no santuário Tem o fragmento Que precisamos Queimar Para aumentar A nossa força Nos frascos Então temos Bastante coisa Aqui mesmo Foi uma viagem Bem proveitosa Vamos entregar As cinzas Para ela Que pegamos Lá no cemitério Que ela vai liberar Aquela chave Ashen 1 Beaten Para nós podemos Desgastar Mais uma NPC A nossa querida Irina Vamos entregar ela Vamos ver Entregamos Vamos entregar Ah How many Gracious Let this I only hope Deal Ashen 1 E vamos ver Que agora A chave Que ela liberou Essa daqui Vamos comprar Essa chave Para nós Podermos ter acesso Lá na cela Onde está Ashen 1 Agora vamos Queimar aqui Já que temos A chave Vamos queimar O fragmento De 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 Osso De morto-vivo Nossa Onde eles foram A esse nome Vamos aumentar Nossa força Aqui nos frascos Vamos notar Que ali embaixo O frasco De esto Agora está Em mais um Já deu Uma melhorada Boa Vamos conversar Com esse Pateta Aqui Ele ficar Com ele A gente Não tem 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 Que Que Asking Ah Estão Novo O Ó O Do Let's Take All O Right E Сейчас At 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 There The Always By This coisa diferente. Esse daqui é o que a gente precisa ter a língua pálida que pegamos após da quest do Cebolão e nós temos aí nós já liberamos um diálogo com ele. Ele nos dá 5 orbe de olhos vermelhos que se você estiver jogando online serve para poder invadir o mundo de outros Preyers. Vamos conversar com ele aqui, vamos ver se ele nos dá mais alguma coisa. Acho que precisamos recarregar a área para ele poder nos dar a chave do elevador, mas como nós matamos um espírito sombrio, além em cima como no Dark Souls 2 tem uma árvore de gigante que nos dá uma semente. E o gatilho aqui é sempre quando mata algum espírito sombrio. Eu não sei o certo C1, C2, mas como nós tínhamos matado um não custava tentar né. Mas pelo jeito é mais de um. Vamos tentar conversar com ele de novo para ver se a gente já sai daqui com essa chave de elevador. É. Saímos não. Fazer o que né? Chora não parceirinha, chora não. A gente consegue, a gente vai conseguir. Vamos aumentar a força aqui com o nosso querido e o Joel. A gente já pode. Já podemos extrair verdadeiro poder. Vamos aumentar a força do conselho mais um agora. Vamos escolher conhecimento né. Para aumentar a nossa barra de poderes mágicos. A nossa barra de mana. A nossa barra de mana. Pronto. Lembrando que ainda podemos aumentar mais quatro vezes o poder do coceirinho. Podemos extrair o poder verdadeiro do Joel cinco vezes no total. Pegamos uma agora. Conseguimos um gesto aqui com o Grey Hat. Voltando ao assunto, lembrando que nós podemos extrair cinco vezes o poder dele. Como já extraímos uma agora. Ainda nos resta quatro ainda. Vamos conversar com ela. Vamos aumentar o nosso nível aqui. Porque já temos bastante alminhas para ficar andando por aí. Vamos aumentar. Vamos ver se temos mais alguma coisa para comprar aqui nessa véia. Não, vamos vender. Vamos vender para ela. Vamos vender para ela. Temos bastante dinheirinho aqui. Vai dar para dar mais uma opada ainda. Vamos ver o que nós vamos gastar. É. É. Vamos em vigor né. É. Vamos em vigor né. Aumentar a nossa barra de HP aqui. Deixar ela muito, muito viril. Do jeito que coceirinha gosta. conta e mais uma vez né vamos agradecer ao nosso patrocinador que apoia o canal aqui os nossos queridos refrescos no cum nos seus dois sabores né que a laranja e limão não deixe não não fique aí dando bobeira vá nos supermercados e compre uma caixa e saborei o nocum aqui é Josimar game 7 mais um vídeo fiquem com Deus amigos fui